Bom dia, tudo bem pessoal? Pelo que vocês estão vendo, sim, eu voltei aqui na estufa para buscar mais dessas lindezas aqui, gente, olha, bridar o buquê. Olha a quantidade, que lindas, tem bastante. Hoje aqui, olha como estão, cheio de flores, olha que linda, essa aqui é a D211, bem linda, né? Olha isso, que delicadeza. Estou aqui novamente escolhendo, eu e a Carol, a Carol de novo. Oi, Carol. A cara de sono. Aí, então, eu vou pegar, vim buscar bridar o buquê, que acabou, vim buscar a triple flamingo, que acabou, a amarelinha, essa amarelinha aqui, olha, olha que linda, a dourada, né? A 215 dourada, olha que linda. Ela tem vários nomes, essa dourada, né? Tem gente que conhece ela como Aurium também, é essa lindeza aqui, ó. Então, vou, estou levando ela, estou levando a vermelhinha, aqui, né? A Look Vietnã, estou levando a Ferrari, deixa eu ir lá na Look Vietnã para vocês verem. Olha que linda. E a Look Pink também, tá? Olha a Look Vietnã, essa daqui. Olha que linda. linda. Ela é toda abertinha, ela tem o formato de estrelinha, né? Olha essa manchinha branca, que delicadeza. Olha isso. Cada uma tem um jeitinho, tá vendo? Olha isso. Linda, né? Olha aqui, ó. Linda demais. Então, eu estou levando mais. Tem umas que saem bem vermelhinhas, ó. Outras já saem com a manchinha branquinha, tá vendo? Então, assim, ela vai ficando bem linda. E olha, é buquezinho, ó. Que linda. Aqui, eu ainda vou andar até lá no fundo para escolher mais alguns. Mas, hoje mesmo, eu vim buscar só as que estão... Ó, aqui tá pequenininha, tá sendo preparada ainda, tá vendo? Aqui, que eu vim buscar mesmo é bridal, que acabou, né? Essa semana aí, eu até não consegui fazer vídeo direito, porque foi muita correria, graças a Deus. Então, eu vim buscar essas lindezas aqui, ó. Bridal buquê. Essa lindezas, eu vim buscar. Aí, tô levando aí mais para vocês. Tô escolhendo, assim, bem bonita. Bem cheia de galhos, né? Galho grande, alto. Mesmo que seja um galho só, mas galho grande, alto. Que é o que vocês estão me pedindo aí, tá bom? Vou levar a Ferrari também. A Ferrari é essa cor aqui, gente, ó. Ferrari. Que tinha acabado, mas tem poucas, tá? Da Ferrari. Não vai ter muitas, não. Olha que linda. Aqui tem mais bridal, ó. Só que aqui tá pequena ainda. Esse lote ainda tá menorzinho. Tá bom, gente? Então, é isso. É um vídeo curto aqui, só para mostrar para vocês essas lindezas aqui. Olha que linda. E aí, eu ainda vou andar mais aqui para escolher mais cores aí para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau! Tchau! Tchau. 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 Tchau.